Bocão Contratou a mulherada Pagamento das coitadas até hoje ninguém viu O povo tá comentando que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve vai meter o bocão no pau O povo tá comentando que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve vai meter o bocão no pau Se o bocão está devendo um dinheiro pra você Fique esperto é agora a hora de receber O bocão tá vindo aí, uma chance melhor não tem Se ele pintar na parada, se junte com a mulherada E põe o bocão no pau também O povo tá comentando que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve vai meter o bocão no pau O povo tá comentando que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve vai meter o bocão no pau O povo tá comentando que ele vai se dar mal E ele vai se dar mal Mulherada que ele deve vai meter o bocão no pau O povo tá comentando que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve vai meter o bocão no pau Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso Hoje chegamos no pedaço cheio de amor pra dar Trago no bolso um maço de dinheiro pra gastar Tô afim de tomar todas pra esquentar o meu gogó Põe mais uma e se for tá purinha é melhor Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso É nesta noite que eu afogo ganso Vou rasgando a madrugada Hoje o bicho vai pegar Parece que a mulherada vieram todas pra cá Umas vão de caipirinha Outras vão tomando rum As que tomam na latinha Jogo meu 7 em 1 Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso Já são quase quatro horas Hoje o tempo voou Levei duas lá pra fora Só uma delas topou Tá no papo, tá na cara Que ela vai pro meu mocor Mas ela tá querendo parar A noite no forró Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi Todo homem que acha que a mulher está satisfeita com arroz e feijão É melhor ficar de olho aberto pra não ter na vida uma decepção É melhor encarar o pesado e dar pra ela tudo que ela quer Se não vai cair na roubada vai chegar em casa e não tem mais mulher Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi Das mulheres que existem no mundo 90% são ambiciosas 10% estão satisfeitas e o resto só querem joias valiosas Todo homem que tem muita grana ganha na mãe a mulher que quiser Mas o homem que não tem dinheiro vai viver solteiro e morrer sem mulher Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor Esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi Quero que o mundo se acabe, se ela não me quiser Tem que ser outro de luz, eu quero ser o Noé Navegar quarenta dias, enfrentar muita valé Mas não quero nenhum bicho, eu vou salvar sua mulher É só alegria, nesse temporal São quarenta dias, só de carnaval É só alegria, nesse temporal São quarenta dias, só de carnaval A arca vai ser bem grande, de mulher sempre lotada Porão cheio de carvão, carne e cerveja gelada Uma pista de dança, pra não ficar sem balada Vai ter quadra de esporte, pra mulher jogar pelada É só alegria, nesse temporal São quarenta dias, só de carnaval É só alegria, nesse temporal São quarenta dias, só de carnaval Mulherada toda noite, exalando seu perfume Não saio do meio delas, pra não perder o costume Enlouqueço de paixão, São Pedro vai ser demais Não deixe baixar as águas pra terra Eu não volto mais É só alegria, nesse temporal São quarenta dias, só de carnaval É só alegria, nesse temporal São quarenta dias, só de carnaval Minha mulher é baixinha, mas é o maior barato É brava, feito uma cobra, é pedra no meu sapato Vive de olho em mim, igual gato no rato Diz que é a minha potra, vai se me pegar com outra Ela vai cortar meu saco Ai, 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 ai Parece que eu estou vendo, ela querendo cortar Só de pensar, tá doendo Ai, 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 ai Parece que eu estou vendo, ela querendo cortar Só de pensar, tá doendo Vem jogar teu corpo suado no meu, menina Vem fazer gemer meu coração Vem fazer o meu corpo suar no teu Quero me perder nessa tua emoção Vem pra cá, amor Vem me dar paixão Vem me dar carinho Vem me dar, tá, tá Seu coração Volta meu amor e vem me dar Chega, vem pra cá que eu vou querer Sempre com você é namorar Oh, 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 oh Apaixonar Oh, 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 oh Vem meu amor Chega, vem pra cá, vem me dengar Volta, vem pra mim, quero te amar Do jeito que vier Oh, 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 oh Quero você Volta logo, vem ficar comigo Eu estou querendo o seu carinho Oh, oh, oh Vem meu amor Oh, oh, oh Vem me dengar Oh, oh, oh Chega pra cá Oh, oh, oh E vem fazer Vem fazer esse aluno E tu me for Aqui o sistema é bruto, moça Aô, potência Aô, potência A corretiva chegou E eu já tô nos pano Cavalo arriado E bela brilhando Um bota teguiçana Eu já tô bombando Aumento o som que o litrão tá derramando A corretiva chegou E eu já tô nos pano Cavalo arriado E bela brilhando Um bota teguiçana Eu já tô bombando Aumento o som que o litrão tá derramando Repina o cavalo que ela desce Repina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Chama! Oh! Repina o cavalo que ela desce Repina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão E pra cantar essa moda bruta comigo, chega pra cá Antônio e Gabriel, o alemão do forró, bora dançar, sacude o povão